Ai que emoção, primeiro vídeo gravado no estúdio Oi amores, tudo bem? Ai meu Deus, eu não acredito que eu tô falando o meu primeiro Oi amores, tudo bem? Aqui no meu estúdio Bom, acho que todo mundo já deve saber, né? Que eu, mas assim, tia Thalita, montamos um estúdio aqui de gravação Também é um espaço pra esse nosso escritório Enfim, é um lugar pra gente produzir muito conteúdo Se você ainda não conhece, nos siga lá no estúdio 321 Tem canal aqui no YouTube também Vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês, tá bom? A gente tá trabalhando juntas nesse estúdio Porém, cada uma continua com o seu conteúdo Então vou continuar com o meu conteúdo aqui no canal normal Lá no Instagram também Tanto que hoje é dia do quê? De resenha Resenha de produto baratinho Que olha, é super novidade lá na Kissy Bijoux Eu fui lá buscar uns produtinhos pra fazer o make da crise, né? A hora que eu vi que chegou isso aqui Falei, Fabi Eu vou fazer um vídeo só deles Porque eles merecem muito Você já sabe o que tem que fazer, né? Clica no like aqui abaixo pra mim E se inscreva no canal também Bom, e o que são esses produtos que eu tô tão animada, né? Gente, chegaram na Kissy Bijoux Os lipchins Lipchins Da DNA Que tá super famoso Um monte de gente tá falando dele, né? Vejo várias resenhas por aí Eu tava muito ansiosa pra testar Porque parece que o negócio é muito bom Então por isso que eu já comecei aqui, ó Gente, eu passei só um corretivinho Pra gente poder colocar a prova aqui Se o negócio realmente vale a pena, né? Se vale todo esse bafafá que tá por aí Bom, e aqui na embalagem Olha, ele fala Love Lip Color Lábios, efeito natural Batom, tinta Então pra quem ainda não conhece Lipchins são produtos líquidos, assim Que aí ele vai colorir os lábios E vai deixar naquele efeito natural Como se a cor do lábio fosse aquele mesmo E não com o efeito de batom, né? Não fica a camada do batom E também dá pra ser usado como blush Por isso que eu só passei um corretivinho aqui, ó Porque também se aparecesse a cara de nada que eu tava Só ia assustar vocês, né? E aí eles lançaram em duas cores Olha, o Love Cherry E o Love Head Cada um deles vem com 10ml E é 15 reais cada um, tá? E gente, olha que engraçado É no frote de esmalte mesmo da DNA Que DNA é uma marca de esmalte Pelo menos que eu saiba Eles só tinham linha de esmalte, né? Tô errada O primeiro que eu vou testar, então Vai ser o Love Cherry Que pelo que eu comparei aqui entre os dois Esse ele é bem mais escuro Love Cherry Parece um sangão O cheiro parece de cereja mesmo E o Love Head É, o Cherry é mais um cheiro de cereja E o Head Ele é mais um cheiro de frute Esse aqui ele é mais rosado E esse é um vermelho mais aberto Eu acho que eu já sei qual vai ser o meu favorito Mas vamos testar aqui na prática Hum, a luz mudou Esse aqui, gente Que eu não tô provendo Não pode errar não, viu? E olha como ele é forte Aí eu vou aproveitar Pra usar ele aqui na bochilha também Ah, você já espalha, viu? Um lado de cada vez Meu sonho na pele não Então o risco de manchar É grande Ai, gostei Acho que ele não ia gostar tanto Desse aqui Ó, esperei um tempinho aqui Pra ver se ele secava E eu fico sentindo ele aqui no meu lado Eu vou tentar com o papel Tirar o excesso Pra ver se é isso Porque eu sinto Que ele tá grudento assim, sabe? Não é uma coisa que você fala Nossa, que incômodo Mas não é como se não tivesse nada Agora melhorou E olha só, gente Tirei tudo Tô passando o papel em cima E ele sai só O que tava em excesso mesmo Tá vendo? Olha isso Olha Pode estragar que ele não sai, véi Igual eu falei Eu achei que eu não fosse gostar tanto dessa cor Mas eu gostei Se você quiser com uma intensidade menor Você não aplica direto Com um pincel assim Em toda a boca Aplica só, por exemplo Uma gotinha E espalha tudo com o dedo, sabe? Mas eu acho que fica bacana assim Olha de pertinho Então como ficou esse Consegui tirar aqui Com muita água no celular Esfregando bastante Gosto do brudinho Que eu gostei, viu? E tirei pra gente testar agora O Love Red Esse já foi bem mais fácil Pra aplicar Ai, meu Deus Que cor maravilhosa Esse aqui eu já sabia que eu ia amar Porque no meu tom de pele Eu gosto de vermelho mais aberto Assim, sabe? Mais puxado pra laranjinha e tal Ai, meu Deus Eu acho que eu passei muito aqui Ai, Jesus Eu falo que o negócio é muito pigmentado Tem que tomar cuidado Essa é aquela hora que a gente canta a musiquinha Vem sorrir com batatinha Vem ligar com batatã Ó, eu esperei um tempinho aqui também Assim como eu fiz com o outro Só que esse aqui Eu não senti tanto aquela sensação Que eu falei pra vocês Grudenta Eu senti um pouco Mas assim, bem pouquinho Em comparação com o Love Cherry E olha a cor Que linda, gente Eu sabia que esse aqui Era seu meu favorito Vem do céu Olha isso Mata Muito, muito, muito aprovado O preço não é ótimo também, né, gente? Porque usa um pingo disso aqui cada vez O cheiro, muito gostoso E fica com um saborzinho no lábio Assim, bem delícia, sabe? O lip tint que eu mais uso É o da Benefit Pra vocês terem noção Ele não tem esse sabor tão gostoso igual a esse E eu acho que dá até pra fazer um dump da Cris aqui, hein? O que vocês acham? Eu sei que eu amei Muito, muito, muito aprovado Pessoal já podem ir correndo Comprar de olhos fechados Aqui tem em todas as Kissy Bijus Tem no site deles também, tá? Vou deixar aqui abaixo Junto com o cupom de desconto Porque seguidor meu tem desconto lá na Kissy Biju Muito obrigada, meus amores Por terem assistido o vídeo de hoje Primeiro vídeo de muitos aqui no canal Pra quem tava falando que Ai, meu cenário era sempre o mesmo Ela foi um quarto lá Minha filha Você não sabe de nada Que agora cada canto que eu vir aqui, ó É um cenário novo Não se esqueça Óbvio De deixar o like aqui abaixo De se inscrever no canal também De me acompanhar lá no Insta, tá bom? Por lá eu sou o Camille Lima E é isso, meus amores Um beijo E até o próximo Tchau